Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Nick Spiria Jr., Zev, o Arte e o Keio estão ali de CT, já inverteu aqui duas dual beretas e uma flash. Alex, está no Zev, já teve trocação sincera aqui na sala de troféus, o Klax leva o Nick. Beleza, Piria, consigo fazer a 3 de 4x4. A molecada fez a smoke cascada e está passando pelo fora. Trocação sincera, o Zev está embaixo aqui do Catswalk. Tomou bastante dano, consigo sair com vida, velho. O Lex subiu, o que é isso? Calmou que a gente está na vantagem numérica, apesar de tudo aqui o Zev valorizou a vida que tem. Vai descer pelo Secret, o que é isso? O Lex subiu. Ué! Nossa, o Zev está sem fone e não ouviu a descida do leque. Beleza, Piria, que consegue eliminação na rampa. Os dois jogadores desceram pelo Secret, a C4 vai ser plantada pelo Deco. Tá de P250, agora já está exportado, não vai plantar? Vai. Tira o plant. F. Não, galera, não abre um de cada vez, não. Beleza, Keio, consegue eliminação, fica no X1. Já está exportado por aqui, o Deco já é ligeiro, vai subir pelo Catchwalk e vai fazer o plant lá no Bombsite da A. F. F. Os caras sabiam. Tomou um cola já, velho, de galhar. Ficou com 11 de HP, batida pela rampa também. Beleza, beleza, Piria Júnior. Nix também já chegou ali somando pelo Hell, faz a eliminação de dois jogadores da Aurora por aqui. Nesse meio tempo, o Norse também caiu. Vai ter tabela em Europa, né? Aqui vai ser, se não é nós por nós, F total, velho. Tá aí, Nix. O Terri sempre vai fazer essa smoke fora pra tentar tirar essa informação do CT. Entrada vai ser Bombsite da A. Ah, o Deco, velho. Que balaço. O Quincy também aqui consegue pegar o Art na rotação. Pelo Terra, vai caindo um por um. Nix vai ter que segurar tudo atrás desse Bombsite. Nada feito, o Deco e o Norse. Muito 880 aqui, né? O Piria consegue essa eliminação, ele é eliminado. O Quincy jogando bastante avançado. O problema é que aqui, ó, o Art fica vendido. Ele fica preocupado. O Nix consegue a eliminação do Quincy pela smoke. Se preocupa só com o Terra agora, meu irmão. Beleza, vai tadaço. Relaxa, não abre nunca mais. Não abre nunca mais. O Zeb consegue a eliminação do Lec. Sobrou só... Só o Deco, ele tá muito ralfado. Tá com 19 de HP. Vem rotação pra sala de troféus. É um 2x1, rapaziada. Manual do CS debaixo do braço. Qual é o manual? Aí o Zeb ainda tá de AWP, podia ir de pistola. Aí a gente abriu um x1, velho. Aqui fodeu. Aqui fodeu. A gente jogou separado. O Nix tá lá no bomb site da A. Foi eliminado aqui o Zeb no bomb site da B, na rampa. O C4 tá sendo plantado. O Nix já desceu pelo duto. Vem no clutch. Não precisa de muito. Meu amigo, tô tonto com essa tela dupla. Tá atrás da bomba. Tá atrás do bomb, Nix. Ah, mano, esse sinal deles também tá me trollando, hein? Esse sinal aqui da Sérvia não tá chegando legal, velho. Não tá chegando legal. Ah, olha o arte. De um pouco na mão com a AWP. Por que que ele tava tão perto? Caio consegue fazer a trade. Três contra quatro. A vantagem numérica do Aurora. Voltou, relaxou. Relaxou. Meu bem, de lá é o Nix. Sozinho na rampa. Bota no Nix, cameraman. Bora, cara. Faz a boa pra nós. Não, 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 não. Não, viado. Aí, ó. Quando mudar o mapa, vou tentar mudar a senha por aqui. O Piriar consegue eliminação pelo terra. Foi tradeado na sequência. O problema é que acho que ele viu que tinha pelo menos mais dois jogadores TR passando. Não tem ninguém em cima do Catwalk. Tá avançando. Nossa, a gente avançou o miolo, velho. Aqui o Klax não pode brilhar, velho. E aqui ele tá brilhando. Beleza, Nix. Fez a trade. Relaxou. É um 3x3. A molecada tá passando. Desceu pelo Ciclo. E te serve cravar pelo Duto. Consegue uma boa eliminação. Láx. Ah, INT. Tentou fazer o pique. Não consegue. Erro fio. Erro fio. Mas valeu. O Art já tá na bota. Consegue eliminação na Double Dore. Essa aí, Art. 9x3 e o pistol. Vamos nessa. Meu Deus. O Art já morre ainda. Believe the Magic. Ela achou, Klax. Ai, olha o que. O Art já cai. A molecada é dropada por aqui. O Piria consegue eliminação, mas tá muito ralfado. É um 3x4. A gente tentou fazer uma jogada acelerada aqui. Pelo metal. Acabou mamando. Azedou, velho. Vai ter batida aqui pela rampa. Tá cravadão lá. Dá na cara dele, Zev. Dá na cara dele. F. 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 O Zev foi de base. Beleza, Knicks. Consegue matar do Alberetes. O Deco já vai de base. Teve avanço pela sala de troféus. É o Piria. O Piria tá muito ralfado. Ele tá com C4. Ele tem que conseguir essa eliminação ou conseguir sair correndo. Toma essa balaça. Que isso? Caralho, o maluco é brabo. Porra, é só o Keynes. A galera tá de ladinho. O Knicks. Três kills pra ele. Trouxe. Smokes aqui no metal. O molecada tava jogando num sapatinho. O Art tá abrindo sozinho. A gente tem que jogar na trade. Tá sem trade. Beleza, Art. Piria também já leva o dele. Três jogador atrás do Bomb. Klax toma bastante dano. Bode execução. Ai, não pode abrir um de cada vez. A gente tá sendo punido demais, cara. A molecada vai caindo. É um dois contra dois. O jogador do Terra tava exportado. O Deco consegue eliminação. Zev, tá no X1. Meu Deus, o Zev tá com 9 de HP. Isso, Zev. Desconfia. Eduto falso, irmão. Ouve a calda do teu pai. Aí, explotou. Ah, NT. NT. Ai, valeu, valeu, valeu. Relaxa, relaxa, relaxa. Provavelmente pode esperar uma jogada acelerada por parte dele. Só acho que tem que jogar mais na trade. Se a gente tivesse jogado na trade ali naquele Bomb. Sight da A, tinha dado bom, velho. Aí, ó. Tradeou, tradeou. O Art morreu, mas tradeou. Quatro contra quatro. Passagem rápida do Bomb. Sight da B. O Deco já tá aqui marotadinho do lado esquerdo. Beleza, Nix. Não foi eliminado. Consegue aqui. Essa eliminação do único jogador do Bomb. Sight da B. Galera, já vem de rotação. Já tem dois jogadores pelo Dutro e pelo Secret. Nossa, aí não, hein, Kenzie. Errou feio aí, hein. Você gostou, Léo? Tem uma galera que gostou aí também, do Piréa Júnior. Que achou legal. Relaxou. Trocação aqui pelo lado de fora. O Art cai em cima do Terra. Hum, o Caio já caiu. Pro jogador não consigo ver nada. Tem imagem aérea do drone. Aqui a gente vai cair nos jogadores pelo fora. Beleza, o Art consegue agora diminuir um pouco a diferença. É um quatro contra três. Fez a passagem pra fora do Catwalk. Não tem jogador no Terra. Só tem o jogador aqui na escadinha do Breaking Bad. Ai, pega o claque de lado. Ai, olha, olha pro lado. Não olhou. Não olhou. O Art não olhou. Acabou sendo eliminado. O timing ficou pra eles. Entrada no Bomb site da B. Acaba sendo pego de lado. Três contra dois. Aqui a C4 tá sendo plantada. O leque. Desceu pela rampa. Tira a cara, rapaziada. Vai embora, Zev. Isso. Fica aí no Breaking Bad. Já escutou o Duto. Já escutou o Duto. Gó de eliminação. Problema que encaixou um HS no Zev. Aí não dá. Aí não dá. Ficou no clutch agora o Nyx. Dois contra um. Tem kit. Mas aqui o kit já foi de base. Consegue a eliminação. O Klax também já tem kit. Achei que era só o jogador da rampa. O que é isso? Ah, olha o que é isso, cara. Olha essa varada de baixo pra cima. Aí não dá, pô. Aí mamamos. Onze. Ainda tava no X1, né, velho? Aqui é GG ou AT. A molecada compra tudo. Trocação sincera. Teve rush pelo Melo também. Por parte da equipe da Aurora também. Ai, pela casinha. O Arte já tava lá por dentro. Trocação sincera lá que matou o Norse. Matou o amigo dele. Tava tentando ajudar a gente, mas a gente não tá se ajudando. Trocação sincera aqui pelo lado de fora também. É um 4 contra 3. Porra, tô preocupado, velho. Calmou. Trouxe de volta. Trouxe de volta. 3 contra 2. A vantagem número é que é nossa. Bora, traz esse roundzinho aí pra nós. Vai. Só o Lack vivo contra 3 jogadores. Tudo bem que o Nix e o Kyle tá bastante ralfado. 3x1 e perdemos, velho. Olha só o que o cara fez. Tá cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Não sou obrigado a saber nome de europeuzinho não, né? E aqui teve alguns utilitários feitos pelo Fluxo, inclusive a smoke janela. Tem passagem pelo L. Galera tocando aqui pela caixa de fogo. Droparam a P250. O Piriar. Já teve contato. Molotov para dar aquela segurada. Deco consegue eliminar ele. O Caio. O Nix está contato. A C4 já desceu ali. Está embaixo da janela. Será que vai tentar a peça ali? Que deve ficar ligeiro. O Klax consegue eliminação em cima do Ticket. Já sabe que tem dois jogadores aqui no bomb site da A. O Arte está sozinho com essa C4. Consegue dar um cola varado. O Klax toma bastante dano. Galera tem que trocar. Não há bala. O Klax consegue eliminar o Piriar Júnior. A galera passou lotada. Tem jogador aqui embaixo. Caio. Que bela eliminação. Volta para o bomb site da Arte. Nossa, tomou muito dano. Caio, tira a cara, irmão. C4 sendo plantado na caixa de fogo. Aqui é a retake. Liga em CT. Lembrando que não tem kit. Os jogadores da Aurora. Só tirar a cara e esperar o contato. Qual é o Decider? Anciente. Beleza, Caio. Caio está querendo. Precisa dar a cara, não? Aí deu a cara, velho. 2x1. 2x1. Tem um no Tetris, outro no Nelba. Nossa, que dá para perder. Dá para perder. Beleza. Não dá mais, não. 1x0 o fluxo. Mas olha os caras, velho. Matou todo mundo. E aqui eu digo mais, tá? Se pá, eles forçam. Se entregar eu desisto? Não, entregou não. Relaxa. Puxa, dando o bomb site da A. Não sei. Três jogadores aqui nesse bomb site da A. Já está batendo pela Liga o Kenzie. E vai ter entrada. Vem a execução. Está marotadaço no Nelba. Jogador na caixa de fogo também. Clax, consegue a eliminação do Arte? O Dox também. Nossa, eu sabia de algo. Vazou o 3x1, velho. Vazou o 3x1. Tentamos forçar nesse bomb site da A, mas a Aurora estava fechadinha. A molecada foi punindo todo mundo. Por aqui, o Clax está jogando embaixo da areia. O Arte acabou pulando pelo palácio. Beleza, Arte consegue a primeira eliminação. A galera já vem pela caixa de fogo. Kenzie. Salva de TCT. Muito ralfado o Arte, mas o Imperial Jr. conseguiu pegar esse bait. Faz a eliminação. O Caio consegue também a eliminação pela smoke da Jungle. O Arte agora é finalmente finalizado com o HE. Mas é um 4x2. O Lack e o Deco. Não, que vazou teu spoiler, irmão. 4x1, Deco. Vazou o 4x2? Não, vazou o 4x2 não. Aqui é 5x1. Nossa, capturado o Conde de HE Duartes no Moscow 5. É um 4x4. A trocação nesse meio vai ser intensa. A galera vai fechando o cerco. A C4 está com o Pirá Jr. lá no top mid. Esse pai era bom ele ir para a TV, hein? Não tem nenhum jogador B. É aí, o Arte acabou abrindo de lado, abriu de costas. Mas a gente está cravadão lá, velho. Fica com a arma na mão, irmão. Desceu. Já vi que tem jogador na sombra. Vem, Molotov. Essa trocação aqui é que não dá. Mas tá, eu vou passar a que fazer a trade. Trade aqui, eu tradeo. Acabou ficando 2x1 porque a gente estava na desvantagem numérica. C4 vai ser plantada para o L. Nada feito. Ó, o Clack já está nas costas. Vazou, foi tudo mesmo, velho. 4x2. Tipo no futuro, é? F total, então. Pé no bolso do Arte. Foi eliminado. Acabou jogando muito sozinho. E a galera veio do L. Caio matou o Pirá Jr. Depois de ele ter matado o Lack. A galera acabou alinhando ali. Azedou o caldo. É um 3x4, velho. Dois jogadores já nesse ponto saem da B. A C4 acaba caindo. O Zev fez a trade. Relaxou. Ixi, foi de vez, velho. É, ficamos jogando muito acelerado. Estamos afobados. Gó de eliminação. Zev, conseguiu duas eliminações. Está no x1, velho. Meu Deus. O problema é que está muito atrasado. Está aí. Zev no clutch. Já vai estar aproximando aqui o Clacks. Nossa, ele já passou pelo bombe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já está indo no Forest. NT. Olha a galera comendo pelo L. A Arte consegue a primeira eliminação. Sabe que tem jogadores entre esse ponto site. O Alisson consegue a eliminação do Caio Pirá Jr. Ele está rasgando. Cortou dois cabelos. A K47 pegou. Três, não. Quatro contra dois. E aqui a Aurora vai ter que guardar. Quatro. Estamos armados aqui. Execução no bombe site. Três jogadores pela caverna. Tem que molotovar na areia. O Zev já entrou. Consegue a eliminação do Nox que estava na areia. Teve entrada pela Liga. Aqui foi no timing. Olha a cabecinha, a Arte. Boa eliminação. O Zev também matou o Clacks lá no CT. É um cinco contra dois. É os dois jogadores da B. A smoke da Liga é feita. Acaba tirando a visão. Ô, louco. Cabe o Brian aqui, o Deco. Na HE. Mas acabou não adiantando de nada. Porque o Pirá Junior já estava ligeiro em cima da cabecinha. Consegue eliminá-lo. Só o Kenzie vivo, né? Mais um cinco contra um. Vantagem pro fluxo. É só não entregar aqui, hein, velho. Aí, caiu. Seis a seis. Tudo igual. Vamos aí pro segundo half, velho. Importante, muitas utilitárias aqui por parte da Aurora. Eu que sou no bomb set da A. Só tenho arte aqui. Tentou matar a smoke no peito. O Deco acaba fazendo essa eliminação em cima do Palácio. Segurou. Ô, segurou as smokes, hein? É. Tinha que ter conseguido as eliminações. Acaba caindo já dois. Talvez três jogadores. O Zeb conseguiu devolver. Beleza. A Knicks trouxe pra um 3x3. O Zeb tá ralfado, mas ainda consegue matar. Essa HE vai machucar? O Zeb quase que mata na boca. HE. Caiu. Trouxe a vantagem numérica aqui pro fluxo. Não temos kit. Mentira. Tem kit sim lá no Knicks. Tem uma smoke também. Dá pra brilhar. A smoke já é feita. Os dois jogadores da Aurora estão no CT. Clicou e saiu, velho. É, filho. Perdemos o kit. A galera tá abrindo um por um. Não sei por quê. Não sei por quê, não. É só o Zeb. F. F. Perdemos o kit. Cara, eu acho que essa smoke é melhor lá no CT, velho. Eu acho. O que vocês acham? No tapete. Faz a smoke defensiva aqui na passagem da van, o Knicks. Desesperando a queda. A galera vai cair. Já caiu pela van. Firiá. Caiu. Consegue fazer a trade. A galera comeu pelo Forest. Deco. Faz essa trade. Fica complicada. A galera tá achando que não tem ninguém do bom. Mas eles já estão dentro, rapaziada. Dois contra dois. Esse forçado aqui é importantíssimo. A C4 caiu. O último jogador vivo da Aurora tá lá no top mid passando pelo L. Dois contra um. Acalmou. Beleza, Caiu. Olha como o Caiu vem quatro kills. Eles não querem mostrar o replay do fluxo. É isso. Nossa, bela eliminação do Zé. Olha o Pirá Júnior na quebra da smoke. Com a bang perfeitinha, tanto do Arte como do Knicks. Consegue fazer essas duas eliminações dos jogadores que estavam ali perdidos no top mid. C4 plantada. Demorou essa bang demais. Foi eliminado o Kayu. F, Caiu, velho. Puta merda. Quatro contra três. C4 tá plantado. A gente tem que ir só no Knicks. Galera já se reposicionou, velho. O Deco tá no Nelba. Agora sim eliminado. E o jogador do Palácio na caverna. Pirá já levou caverna. Só o Klax vivo. Já tá explotado. Eliminado. Vamos de retake. Oito a oito. Tudo igual. Perdemos só duas armas. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Como a gente gosta de chamar, velho. Galera entrou já, o Zev. Galera entrou, irmão. Para de olhar aí, irmão. Olha o bomba do site da A, cara. Meu Deus. A galera que viu o bomba do site da A, o Arte tomou uma pedada. Mano, eu não entendi. Os caras quiseram olhar pro meio e guiaram o bomba do site da A. E aí a gente mamou. C4 plantada. Tem jogador no Nelba. Tem jogador na areia. Tem jogador no Tetris. E o Deco de AWP aqui na carroça. Loucura, hein? Loucura aqui. Não entendi muito bem, velho. Todo mundo tava vivo. Não precisava ficar olhando o L. Era só olhar a caverna e o palácio. Sobrou só o Nix. 4 contra 1. Vai tentar guardar essa AK-47. Acho difícil porque a galera já tá fechando o circuito, inclusive. O Deco tá ali pelo mercado. Já foi escotado. Eliminado pelo 15. F. Foi erro de cal, né? Alguém mandou ele olhar. Ele ali. Aí, F. Opa, vazou a cabecinha. O Zev viu. Escaltado. Nossa, acertou o H. Esparado. Consegue a eliminação e taxou o segundo. Claro que conseguiu matar o Pria Júnior. Não consegue criar gordurinha, velho. Já teve avanço. Já tem jogador PR avançado pelo CT. Vai ter confronto aqui com o Archul Nix. Beleza, Nix. Consigo finalizar o Lar que tava muito ralfado. Mano, 4 contra 3. A gente não tem kit. Trocação sincera. Kayle pelo Klax. Olha como joga na 3 a molecada da Aurora. Agora sim, taxado. Eliminado. Meu Deus. Era 2, 3 contra 1. Nossa, olha o clutch que o cara trouxe. Nossa, eu já vi essa jogada, velho. Não com 3, mas com 4 jogadores passando pelo L. A galera volta pro Bomb. Trocação sincera. A Nix vai ter contato com o Laka. Ah, a gente consegue pegar a passagem do L. Beleza. Vai punindo a rapaziada. Nix. O único que conseguiu a eliminação foi o Deca. É 1x3 de novo. Se for um pesadelo, me acorde. Porque eu quero ganhar esse round. C4 ainda não... Beleza. Acabou o tempo. O Zeve acabou sendo eliminado. Vai guardar essa WP. Ela achou 11 a 10. E aqui o Nix e o Caio vão ter que segurar, velho. Lurkeia mesmo. Lurkeia entrega, Nelba. Agora sim o Arte consegue jogar nessa água de longa distância e consegue fazer... Olha a bala que o Caio acertou varada. Quem tá lurkeando agora é o Lark. Consegue a eliminação do jogador que tava na janela. A C4 já caiu. Tá no sol. Ai, eu achei que o Caio ia pinar. Acabou não pinando. Nix. Tá meio afobado. Já tem formação da C4. Caio. Mais de uma eliminação dele. Ele tá querendo. Agora se ele é eliminado, o Deca de AWP mata o primeiro, mata o segundo. Não vou me entregar, não é o 4x1. Pelo amor de Deus. Desceu. Ele veio. 7 segundos. Trocou pra K47. Não dá mais tempo de plantar. Toma essa bala na boca, seu Nelba. 30 segundos nada? Nossa. My bad, rapaziada. Tweet. Nossa, olha a bala do Zeb. Caio. 5 contra 2. Vem comigo. Pra acabar. Ai, velho. É só o sense. Ele tá exportado pelo meio. O 15 pelo meio. 4 não. 3 contra 1, velho. Meu amigo, calmou. Ai, tá barotado na liga. Tá barotado na liga. Zeb, conseguiu acertar a varada. 39 de HP. Ele tá em cima. Aí, porra. Fala deles. 1 a 1, 13 a 11 no limite, na berola do Tatal. Mas aqui deu fluxo. Azica era vocês. Azica era vocês. Tankou a D. E Norra ganhou. Talvez seja até bom aqui começar de TR o fluxo pra fechar o mapa de CT. Mas aqui tem que fazer... Olha só a eliminação. Na entrada do Bombsite da B acaba conseguindo duas eliminações. Já fica na vantagem numérica. Toma. Pria Júnior. Ele tá quente. 4 contra 2. C4 plantada. Vem reteito pela varanda. Tem jogador ali cravado pelo CT. O Deco tá de dual bereta. Eles não têm kit. O Art já pega informação da varanda. O Deco não quer nem saber. Tem que acelerar. Afinal de contas, tá sem kit. A dual bereta está cantando. Tomou bastante dano no Piriá. Meu amigo, tá muito ralpado. Galera, que isso, Piriá? É o último jogador. Vai tentar só punir os jogadores do fluxo. Já dá de cara aqui com o Art na entrada do escuro. Tomou bastante dano. Eliminado. Cara, a Aurora forçou, velho. Esse round é importantasso. Esse round é muito importante. Meu Deus, ajudem o Art. Acabou não conseguindo. Foi sanduichado por três jogadores. Calma, rapaziada. A gente tá na desvantagem numérica. Reseta o round, velho. Reseta o round. Não ter trade foi complicado. Olha que olha o tamanho desse pingente. Calma. Velho, não joga só, velho. Não joga só, rapaziada. Não joga só. Piriá, não joga só, irmão. Não, irmão. Os caras tão weca. Eles vão jogar de forma agressiva, velho. Só não gosto dessa energia negativa que vocês trazem. É, caiu. Consegue eliminação. Trocação sincera pelo meio. Troca que eu troco. Saiu boa aqui pro fluxo, hein? Boa batida a meio. Boa batida a varanda. Já, já eu explico um pouco mais sobre essas táticas. Tanto do... Tem essa informação. Nossa, olha a balaça do Piriá. Ele tinha informação, sim. Acaba ficando gravado. Cravado e cravado, né? O último jogador tá lá no bomb site da B. A galera entrou rosca A. C4 vai sendo plantado. Segundo pontinho do fluxo. Tá mais fácil do que nunca, né? Apesar que a gente acabou entregando uns 3x1 aí, né? As coisas ruins a gente esquece logo. Vem de execução. Molotov é atrás aqui da caixa do Yuri. A smoke do CT acabou caindo. Tá bastante avançado aqui o Nox. Nessa smoke. Clax, quebra a smoke. Consegue a eliminação do Piriá Júnior. A galera vai entrando. 4 contra 5. Azedou o caldo. Troca que eu troco. Caio. Nix, que beleza de trocação. 3 contra 2. C4 sendo plantada. Não quebra muito o Arte. Tomou um HS. Fica com 14 de life. Mas aqui a situação de 1x3. É o Deco. O problema é que é o Boyz. Nossa, capturado. Beleza, Arte. Toca vazado, irmão. Toca vazado. Pega a K47. Joga a Molotov. Aqui ele guardou. Nesse bomb site da A. C4 vai sendo plantado aqui na brola do Tatal pro fundo. Olha o Zeb. Que beleza, hein, Zeb. Foi tradado na sequência. 3x3, 2x3. Aqui a R.T. Que não tem kit. Mentira, tem kit sim. Tá no Clax. Beleza, cara. Beleza. O Deco vem na trade. Agora ele já tá explotado. Veio do CT. O Arte faz a abertura. Não precisa abrir, Arte. Não abre nunca mais. Beleza. Abre todo mundo junto. É isso, pô. Joga com o manual do CS debaixo do braço. Abre junto em cima. Todo mundo já tá aglomerado no bomb site da B. A C4 entrando no bomb site da A. Que loucura. Ô, louco. Ah não, entregamos. A galera acabou morrendo ali pelo meio. Que abalo. Relaxou. C4 plantada. O Arte consegue eliminação na rosca. Vem de rotação. Dois jogadores pelo tempo do CT. Nix, queimou, irmão. Nossa. O Nix quase que morreu de costas. 4.3. Eles têm kit no Kenzie. Mais uma Molotov. Pra impedir ou retardar esse retake. Nossa, galera. Tá todo mundo separado. O Piriar tá sozinho na rosca. Aqui azedou, velho. Vai ter que ser nas jogadas individuais. Beleza, Arte. Na última bala do Sprake. Beleza, Arte. Fala do cachorro. Piriar lá da rosca. O último jogador vivo tá por aqui. É o Kenzie. Lembrando. É pra ser o sétimo ponto. Def. Não estamos jogando certo. Não estamos jogando certo. Os caras estão jogando que nem os loucos. A C4 tá dropada. É um 5 contra 3. Azedou o caldo. Vem, Lark. Vem. Confia no teu potencial, irmão. É isso, porra. Confia no teu potencial. A gente tá entrando no Bambu 7 tab. O problema é que a C4 tá longe. O Zé vai ter que trazer ela. Ah, o problema é que a C4 tá longe. Essa passagem da varanda, velho. Essa passagem da varanda com a C4 é complicadíssima, velho. Não, valeu, 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 valeu. Ou não. O Arte pode trazer de volta. Trocação sincera. Já tinham dois jogadores pegando essa passagem. O Arte tá no clutch. Complicou porque ele só tá com um de HP. É um contra dois. O 7x4 é inegitado, velho. Zicou. Zicou. É cenizadas de cor, velho. Foda que o Arte tá com um de HP. 27 segundos. Ele tem que se matar aqui, velho. Pode até acertar um HS. Mas vai ser tradeado na sequência. Já não tem mais utilitárias. A galera tava travadinha. O Kenzie consegue eliminação. 7x4 relaxou, velho. Não teve troca. Não teve troca. A galera acaba fechando esse meio. A entrada tem que ser nesse bomb site da B mesmo. O Kenzie tá cravadão pelo sol. Tem que matar esse jogador CT aqui, velho. Tem que matar esse jogador CT. Criar F. Só o Zeve consegue eliminar o jogador por aqui. Trouxe de volta mais ou menos. 3 contra 2. Ainda não plantou a C4. Nix, Zeve. Olha só. Essa bala que ele acerta fica no X1. É só o Klax contra o Nix. E o Zeve não tem por que ele guardar. Ele vai. Ele tem kit. Mas não tem nenhuma utilitária, velho. Marca a smoke, Nix. Marca a smoke. Beleza. Marcar a smoke. Apesar do Zeve ter sido eliminado. O Nix estava na trade. Vamos que vamos. 8 a 4, rapaziada. Boa virada de round. O Kyle tá sozinho aqui nesse tempo. Tenta achar o HS. Se ele tivesse achado já uma cabeça de cara, ia ser bom demais. F. Zeve acabou sendo pego pela P250 do Deco lá no CT. C4 plantada. Vamos. Situação de retake. Relaxou. É por isso que a gente tem kit. F. Moleque, o Deco é muito leão de BR, irmão. Tá maluco. Trocação sincera. Priá, Júnior, Nix. A do Albereta se cantou. Pistoleiro maluco. 3 contra 3. Tá bastante alfada, rapaziada. F. Deco 5K. Nossa senhora. Deco 5K. O cara é um monstro contra a BR, viado. Puta merda. É isso que sim. Molotov atrás do Zeve. Ele acaba sendo esmorcado por ele mesmo. Beleza. Pagou o fogo. O Arte tá aqui na rosca. Ah, e o Arte se entregou, mas conseguiu a eliminação. O Zeve também matou o Nox na entrada lá do fundo. A galera vai caindo por um. É um 3 contra 5. Tem que ficar ligeiro. O Nox. Nox não. Olha, viajei. Tô achando que tem bestia jogando. O Kenzie tá jogando ali pelo meio. O Arte acabou estando vendido. O Zeve vem aqui pra rosca pra ajudar o seu companheiro. O Deco acaba matando o Piriá Júnior. A gente só não pode ter essas eliminações isoladas. Ai, o Kenzie tava muito cego, velho. Beleza, Zeve. Conseguiu ajudar o Arte. Não é eliminado. Acaba eliminando aí o Kenzie. E agora quem tá jogando de forma isolada é a Aurora. E a gente agradece demais. Continue assim, né? Achou o Arte. Tá vindo pela rosca. Acabou estando espotado. 10 segundos. Só ganha tempo, Artezão. Valeu, valeu. Foi eliminado? Foi eliminada. A galera vai entrando. Guardou, seus Nelva. Guardou. Ai, valeu, valeu. O Zeve queria tirar essa arma. Ah, Kuzik. Mas perdeu o M4. Mas, porra, se tivesse matado o Terro, o cara ficava sem grana e sem arma, né? Valeu, valeu. Norwe. Importante o Pria Júnior pegar a primeira eliminação. Quem pegou foi o Nyx. Tá vendido ainda. A galera tentou comer esse smoke. Olha o sprayzinho do Nyx. Fala do Nyx. Irmão, isso daqui é porque não dá pra construir parede. Só termina quando acaba. Vamos de pé no chão. O Arte já consegue segurar o spray aqui na smoke. O Lark tá em choque. O Kuzik tenta fazer o domínio da varanda, mas bastante varado nessa smoke. Ele tá tentando tirar a diferença de qualquer jeito. O Arte queria isso. Olha a pedra. É, com a abre de AWP. Pula de cima da varanda. Vem pelo meio. Aqui ele tá em choque. Consegue a eliminação do Zeve. Ele é perigoso. A rotação talvez seja o Bombsite da A. Tá puxando. Dois jogadores do fluxo pra aquela posição. O Pria fica aqui no Nelba. Ou no Piruzinho, como você preferir. Do Bombsite da B. Não, 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 não. Então, ué, aqui escolhi as erradas. Nix, consegue a eliminação, mas foi treinado. Não dá, dois contra dois, C4 de plantada. O Pria Jr. ficou ansioso, velho. Quis olhar pro escuro. A molecada acabou entrando pela rampa. Ai, meu Deus. Beleza. Ai, o último jogador tá longe. Ele tá nas costas. Ele tá nas costas, ele tá nas costas. Não morre os dois juntos. Não morre os dois juntos. Lá entrando, lá entrando. Beleza. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, olha a costas. Arte, olha a costas. Arte. Arte, olha a costas. Muito lento, Deco. Muito lento. Mata todo mundo, mas aqui é 12, porra. Vamos. Galera, não consigo segurar o AD. Vamos que vamos, rapaziada. 12 a 6. GG ou OT, velho. GG ou OT. Tem que fazer 6 pontos seguidos a Aurora aqui pra conseguir levar esse jogo pro OT. Mas eles tão cansados. Eles tão querendo descansar. O Arte já foi de base. Ai, meu Deus. 5 contra 4. Vamos, rapaziada. Não deixa esses caras sonhar, não. Maceta eles. Beleza, caiam. Beleza, já viu dois jogadores. Não, não. F. Nossa, abriu a Molotov. Ai, que fudeu. Nossa, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. O 15 já entrou no bomb site da B. A galera tá entrando no bomb site da A. Tá todo mundo aglomerado ali no meio. A C4 quer entrar pelo fundo. Que loucura. Nem eu tô entendendo qual é a tática da Aurora. Zeb. Tá muito morto. Ai, que é isso, Caio? Consegue trocar que eu troco. É só o Pirea Jr. Lá que tá aqui com a C4. Ai, ele... Gosto de Molotov. Beleza, pegou a C4. É o último jogador. É o das costas. Ele tá ligeiro. Missão impossível. Missão impossível pra ele. Eu quero criar uma situação agora. Pirea Jr. A contratação mais nova do fluxo. Contra a Kenzie. O menino que não vê um pente tem um ano. Não deu, não deu, não deu. É, a transmissão começou às 5 horas da manhã. Batida pelo meio. Eu tava muito cego dos olhos. O Art também ficou cego. Mais uma bangzinha. Flax. Consegue a eliminação. O Art veio na trade. Consegue faturar as armas por aqui. Faz uma smoke defensiva. A galera tá querendo entrar pelo fundo. Tem dois jogadores por aqui. Um pelo meio. Pirea. Ai, o Pirea tentou marotar. Mas ele tinha que ter tentado essa eliminação antes. Ai, meu Deus, velho. Tô preocupado, velho. 3 contra 4. 2 contra 3, velho. 2 contra 3. Os caras já entraram no bomb site da A. Ai, eu tô preocupadaço, velho. Talvez aqui seja o caso até de guardar, tá? Nossa, o fluxo não consegue fechar o mapa, velho. Os caras estão com a meridia. Guardou, Nix. Guardou, velho. Caralho. Aqui vai ser no limite, velho. Se perder, acabou nada. 3 jogadores no bomb site da B. A execução vai ser nesse bombe. Boa leitura do fluxo até o momento. Zev, cravadão de AWP ali no escuro. A entrada vai ser pela rampa. Consegue matar o Kenzie. Belo pique de AWP no escuro. Rola um pezinho aqui na smoke do sol. Consegue pegar o primeiro jogador passando. Vem a He. Não teve plant ainda. Acalmou. Quebrou a galera. Não passou. Acalmou, galera. Com o Sefa. Zev, duas eliminações para ele. Ai, na hora do 10. Acaba sendo eliminado o Nix. Vem na trocação. É 4 contra 1. Vem comigo. Eu falei para me dar a mão, porra. Vem com o Kozik, cara. Só o Deco. É o boss. Calmou. Ele sabe fazer cut. E se todo mundo abrir junto? E se todo mundo abrir junto e não abrir um de cada vez? Ele nem plantou a C4. Ele nem plantou o Nix. 13 a 11, porra. Eu falei para você, caraca. Vem comigo, porra. Quem deu spoiler? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.